De futebol é sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Neste momento, o hino da Venezuela. Amém. 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 Boa noite. É dado o apito inicial. O jogo começa. Davis. Chutão pra frente. Abriu ali pela direita. Parece faltar um pouco de objetividade, muito toque, ninguém pra finalizar. E a defesa afasta a bola. Pensou ali, pertinho da bandeirinha. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Mandou a bomba. Isso aí é falta e o juiz confirma. Desta posição é pra bater direto no gol. Tá longe, tá? Vai sair a bomba. Tenceu a bola. Gol! Uma pintura de gol. Que finalização maravilhosa. Que golaço. Saiu no primeiro zero do placar. Bola parada é com ele mesmo. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço. E o time sai na frente. 1 a 0. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Ganhou. Gol! O goleirão mandou lá pra frente. Abriu pela esquerda. Protegeu bem a bola. Chutou. E é gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Botou a bola na frente. Arrancou e não desperdiçou. Esse é o instinto do goleador. Você consegue entrar na área, ter sangue frio pra acertar o chute. E o mais importante, fazer o gol. E ele demonstrou essa calma de sol. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Davies procurou alguém ali na frente. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Lançamento por entre a defesa. Subiu e meteu a cabeça na bola. Meteu ali pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bela defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Cobraram o escanteio curto demais. Recebeu em condições de avançar. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Final do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim. Tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola pra ninguém sair da sala. Pra ver um belo jogo como esse. A vantagem é de quem tem 2x0 no primeiro tempo. Apinta o árbitro e o segundo tempo começa. A metida de bola. Ele trata a bola com muito carinho. Opa! Olha a chance! Recuou para o goleiro. Bom! Jogou na frente pra ver o que dá. Chegou firme e acabou cometendo a falta. E aí está o cartão amarelo. Foi merecido. Bom! A virada de jogo. Chegou! Recebeu o passe. O lance está parado. Marcado impedimento. Mandou um balão lá pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. Abriu o jogo lá na direita. E o time perde a bola no ataque. Chegou a hora da substituição. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? A defesa conseguiu afastar. Bem bom. Mandou a bola pro ataque. Imagina só se ele fura essa bola. Saiu a bola. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Vem o passe. Chutou! O leitado abomeou. Vai estar 3 a 0. Essa era pra definir o confronto. Não teria como reverter uma diferença de 3 gols depois. A defesa tira o perigo dali. É lateral. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. Quando um time joga um lindo, é isso que acontece. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. No futebol, Milton, como a vida é simples. A gente que adora complicar. Quem jogou mais bola ganhou ponto final. Pronto, falei. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele, terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Obrigado. 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 Se inscreve no canal, então fica participando do nosso canal. Se inscreve no canal, então não se esquece de ver. O que não é? Não há bilas. Tire. 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 Obrigado.